Olá, o primeiro compromisso hoje da presidenta Dilma Rousseff em Londres foi um encontro com o líder do partido trabalhista e da oposição britânica e neste momento Dilma Rousseff está com a delegação brasileira dos jogos olímpicos. De Londres a repórter Ana Gabriela Salles tem outras informações sobre a agenda da presidenta. A tocha olímpica já percorreu as ruas de Londres e agora faltam poucas horas para o início oficial dos jogos. Às 8 e 12 da manhã no horário local o som de sinos invadiu a cidade anunciando a chegada das olimpíadas 2012. Daqui a pouco a presidenta Dilma Rousseff almoça com os atletas brasileiros que estão concentrados no Crystal Palace. De lá a presidenta segue para o palácio de Buckingham onde vai ser recebida pela rainha Elizabeth junto com outros chefes de estado. Depois eles seguem para o estádio olímpico onde acompanham a cerimônia de abertura que segundo o comitê olímpico internacional promete surpreender e seduzir a todos. De Londres Ana Gabriela Salles para a NBR. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre a viagem da presidenta Dilma Rousseff a Londres. Continue na NBR e a TV do Governo Federal.